O corpo, né? Como é que você vai ser empático? Seu corpo vai ficar... Caraca, isso aí, essa história aí... E se o cliente não tá no corpo, ele vai falar aqui, ó... Ah, você sabe, eu fui traumatizada assim, assada, assada... E você... Peraí, o que tá acontecendo no seu corpo? Quando você tá falando isso? Quando você começa a diminuir a velocidade, aí a pessoa... Fala essa frase de novo, fala esse movimento de novo, faz isso de novo, vamos fazer uma pesquisa, né? E você vê isso, a pessoa, se ela tá com a mão assim, você fala, vamos ver o que essa mão quer fazer? Com certeza tem algum movimento que tá vindo ali que nunca terminou. Isso aí você pode ver muito na literatura do... É... É... Peter Levine. O Peter Levine, ele escreve eloquentemente... Eloquentemente, claramente. Essa... Ele tem uma história desse... Ele tem até um vídeo que é lindo, desse cara que veio da guerra, E os caras que estavam vindo atrás... Ele... Ele tava vendo se tinha a mina... Mina no chão. Quando ele viu que tinha a mina e ia virar, tava tarde demais. E ele foi o único sobrevivente do platum dele. E ele tava assim, né? Naquele loop. Ele sabia, cognitivamente, o que aconteceu, que ele não podia ter ajudado, que esse era o trabalho dele, que isso acontece na guerra. Mas ele tava assim. Aí o Peter Levine, ele... É lindo, vocês têm que ver isso no vídeo. Ele diminui e fala, Vamos devagarzinho. Demorou umas 10 sessões pra ele terminar de virar e falar, Para! Ele nunca terminou. O que ele precisava fazer. O que ele precisava fazer? Para! Né? Quando? No momento que ele faz isso aí, é lindo. Ele para de ficar num circuito do corpo, tentando terminar um movimento que nunca terminou. Imagina! Então, quer dizer, o nosso corpo tem memória, mas tem memória interrompida. Entendeu? As memórias estão ali, bloqueadas. Por isso que a dança-terapia, a gente não tá falando, Ah, vamos fazer uma dança. É mais, vamos terminar os trabalhos que estão inacabados no corpo. Agora, se eu vou pedir isso dos meus clientes, né? Aí é que eu saquei. Eu vou fazer isso pra mim mesma. Aí, cada vez que eu terminava com o cliente, eu queria saber, deixa eu terminar o meu movimento. Porque muitas vezes você, você tem que se segurar, porque o cliente não tá. Com vocês como psicanalistas sabem, que você não pode falar algo pro cliente que não quer, não tá pronto pra ouvir. Não vai ajudar nada. O cliente tem que achar o caminho sozinho. Você não tem que saber nada. Você tem que ficar ali, esperando. Aí, às vezes, o corpo, né? Fica querendo fazer um movimento e você, não, 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 ainda não. Ainda não tá na hora. Aí, quando o cliente sai, você termina o movimento, né? Quando você termina o movimento, você vai sentir uma... É um alívio, cara. É um alívio e é uma... e te ensina também. Ah! Eu tava segurando, né? Esse puxo e o toque dos meus dedos. Aí você começa a sacar umas coisas assim que o seu corpo sabe, mas a tua mente não... Você tá sacando o que você tá ouvindo, o que você tem que fazer. Mas você não tá sacando o que o corpo quer fazer, né? Até você escutar. Dá pra entender? Eu vou explicar melhor agora. Vou explicar melhor agora. Deixa eu ver. Peraí. Então, eu queria... Eu queria falar de cinco... É... Eu acho que... Fundament... Teorias... Conceitos fundamentais pra vocês entenderem como é que eu tô pensando, entendeu? A primeira coisa que eu aprendi em Gestalt, que foi assim, explodiu a minha cabeça, era a ideia de boundary, de limite. E eu não sei... Aqui no Brasil, eu não sei como é que é, mas lá nos Estados Unidos é diferente, é uma cultura diferente. Então, você... Você começa a tentar entender qual é o limite de cada cultura. Tem muita coisa, assim, interessante em termos de limite. Por exemplo, se você botar a mão assim do lado, vê se você consegue achar até onde você pode botar a mão sem bater no outra pessoa. E aí, esse é o teu limite de espaço. Agora tem mais limite pra cima, mas não tanto. Tem limite pra frente, tem limite pra baixo, né? E esse limite físico existe na psicologia, no relacionamento. E você sente quando a pessoa... Ei, ei, ei. Você passou o seu limite, né? E pra mim, isso é interessante, porque culturas diferentes têm limites diferentes. Agora, eu tô vindo de uma outra cultura lá nos Estados Unidos, e o meu limite vai ser diferente do meu cliente, provavelmente, 100% do tempo. Mesmo se for um brasileiro, porque agora eu tô misturada. Eu não tenho... O meu limite não é o mesmo. Então, o que acontece? em gestalt, o limite é importante pra ver o outro. Né? Se eu passo do meu limite, não só é isso, ela se tensionou completamente e agora ela não tá nem mais aqui. Né? O que que ela tá fazendo? Né? Então, você tem que respeitar o limite relacional, físico, de movimento de movimento com o teu cliente e seu, né? Esse é o conceito 1. Tudo bem? A gente entendeu. Conceito 2. Que quando a gente... Lá no... a gente fala a gente fala da emergency, o que que vai emerge, o que vai emergir de dentro do corpo. Então, por exemplo, é... Bom, deixa eu tentar explicar. Por exemplo, esse copo d'água, vamos dizer que é um holograma de um copo, não é um copo de verdade. É um holograma. Se eu tampar essa parte do copo, se é um holograma, você não vai ver só a metade do copo, você vai ver só um copo pequenininho, que é um holograma. É como se fosse um DNA, né? Você pega qualquer parte do teu corpo, você não vai ter um DNA diferente, é o mesmo DNA. Não é um DNA maior. É o mesmo DNA. E a ideia da Gestalt é que você pode entrar no corpo e escolher qualquer coisa. Se é... Se a gente está explorando o ombro, não precisa ficar preocupado que eu não estou fazendo o joelho, que é o mesmo corpo. É o mesmo DNA, é o mesmo holograma. Então, em Gestalt, a gente fala ah, não importa. Não importa. O que tiver... O que show up, o que aparecer, tá bom. A gente não está assim, ah, vamos falar agora sobre isso? Não. Assim, ah, o que for. Quer falar de o que quiser, quer falar da minha planta? Tá bom, vamos lá. O que está acontecendo no teu corpo quando você fala da planta? Aí a gente entrou. Né? E aí, para fazer um trabalho de corpo, você tem que estar no teu corpo também, porque se você está pensando lá, sei lá, no que você tem que fazer amanhã, você não vai conseguir sacar se a pessoa está ali dentro do próprio corpo. faz sentido? Bom, a terceira ideia é que a gente não consegue achar no fundo, né, a separação de mim com você. Então, quando a gente termina a sessão, a gente está fazendo auto-supervisão, aí você está, você está se entrando no corpo, vê o que que emerge, e aí o que acontece? Você está dançando grande, você está dançando pequenininho, você está quase nem dançando, essas coisas, a gente vai dar uma pista, uma pista de você se auto-supervisionar em relação com você mesmo, como é que você está como pessoa, será que você está cansado, será que você não está se cuidando direito, será que você tem que ter umas férias, o que está acontecendo dentro de você, o que está acontecendo no outro, e o que está acontecendo no espaço, o que está criado. Então, não importa o que é, você vai entrar, vai fazer um movimento, você não está tentando, eu tenho que fazer corretamente isso, não, você só está deixando a emergência, do que o teu corpo quer falar, faz sentido? Então, tá, e aí eu vou explicar o que é o ciclo de experiência, que para mim é o mapa, e quando o mapa não funciona direito, a gente fica com aquele trabalho inacabado, como eu falei, fica naquele, não terminou de virar, entendeu? Não terminou de dizer tchau para o teu cliente, é aquele cliente que você é de noite, você não consegue dormir, caraca, será que esse cliente vai vir semana que vem, ou ele vai, né, sei lá o quê, então a gente fica ali naquela expectativa, ah, eu não terminei, estou com um trabalho inacabado, isso não tem nada a ver com o cliente, cara, a gente não é tão importante assim não, tem nada a ver com, você está não querendo voltar o seu próprio corpo e está pensando no outro, volta, né, volta para si, porque a única coisa que você pode fazer para o mundo é ficar consciente de novo que, ah, eu estou aqui, peraí, estou aqui, ah, peraí, cheguei, 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 estou aqui, né, é difícil, nem uma dada lama consegue, todo dia ele, ah, meu Deus, vou ficar aqui, ah, não, não fiquei, vou ficar aqui, né, nem, então é uma coisa difícil, mas não é uma coisa para não tentar, é uma coisa que é, é como cada respiração, e uma respiração bem acabada, né, é a melhor de todas, né, você sobe a montanha, isso que eu estou tentando fazer na auto-supervisão, se eu, será que eu consigo voltar para ver o próximo cliente, porque se eu não, se não estou, meu Deus do céu, o próximo cliente está pegando metade de mim, né, não está, não está sentindo o que que é ser o primeiro cliente do dia, o último cliente do dia, peraí, vou tomar um cafezinho, porque não estou conseguindo mais ficar aqui, né, não, né, o corpo mesmo consegue, então eu vou te explicar o ciclo de experiência, como eu aprendi, porque é melhor, bom, então vamos dizer que um de vocês, ou eu, vamos dizer eu, eu quero ir no banheiro, para eu saber que eu quero ir no banheiro, tem uma sensação no meu corpo, né, primeiro vem a sensação, eu não sei que eu quero ir no banheiro, até a sensação vir, essa sensação é muito importante, e eu acho que o trabalho que eu estou fazendo em auto-supervisão, é se sensitizar novamente ao meu corpo, né, que às vezes você esquece que até existe, né, você está ali segurando uma história que é muito delicada, e você só está tentando, vamos ver se a gente consegue fazer isso sem perder o cliente, num surto, numa, uma, inundação de emoções, né, então, vamos dizer que aí, depois da sensação, essa sensação se chama figura, que você vê aqui no ciclo de experiência, aí eu tenho que me motivar, exatamente, a gente estava aqui falando uma coutra que tem um nome para essa sensação, é a intercepção de você sentir o que está dentro de você, bom, e o que acontece, vamos dizer que eu tenho essa sensação, aí, eu, eu não, eu quero, me torno, eu quero nomear isso, ah, eu quero, isso significa que eu quero ir no banheiro, estou nomeando, agora eu estou aware, né, aí vamos dizer, que agora eu tenho que me motivar, vou ter que falar, olha, me desculpa, vou ter que ir no banheiro, eu estou me motivando para falar isso, né, não vou falar, tem uma energia que acontece, antes de eu me levantar, antes de eu falar, essa energia, né, é, é a motivação, então, vamos, vamos sentir isso agora, sente no teu corpo, o que, como é que você está, vamos dizer que você está cansado, não sei se está dormindo, não sei se você está, é, é, a cadeira está ficando, é, chata, não sei, senta a sensação, aí, vê se você consegue nomear, isso aí é cansaço, isso aí é, tensão, isso aí é, o que que é, desconforto, e vê essa motivação de se ajustar, talvez, de levantar um pouquinho, quando você sentir essa sensação, entra em ação, igual eu fiz, naturalmente, porque eu nem, nem pensei em te dizer isso, quando você sentir essa energia, o que que você quer fazer, você quer ajustar, você quer esticar o pé, né, qual é a ação que você quer fazer, você sente, vamos, vamos tentar, por exemplo, uma das coisas que eu mais faço, é, é o, é o bocejo, vamos tentar fazer um bocejo, junto, sente a sensação do bocejo, atrás da boca, abre assim, atrás da boca, olha o sorriso, essa é a sensação de satisfação, quando você entra no contato com o bocejo e o movimento, existe uma sensação de satisfação, aí a gente acabou, ninguém fica lá em cima, tem uma outra onda, né, que você tem que abrir, um outro bocejo, né, vamos fazer um outro bocejo, um, dois, três, sensação, com o som é melhor, só estou dizendo, nada mais gostoso, vamos fazer o terceiro, com voz, e talvez até, pode até, levantar, dois, bom, chegamos de novo, bem-vindos, então, peraí, quando esse movimento fica preso, a boundary fica, disturbed, fica, disturbed, disturbed, fica perturbada, perturbada, por exemplo, se você, se eu, eu estou tentando não sentir a vontade de fazer xixi, faz de conta que eu não estou fazendo xixi, aí eu vou fazer de conta que eu não estou cansada, vou te fazer de conta que eu não vou, você já, vou fazer de conta, você está se desensitizando, se sensibilizando, quando você está desensibilizando, você não tem corpo, não tem corpo, você não sente nada, né, quantos clientes chegam para você e falam, ah, não sinto nada, isso acontece com o terapeuta também, não é só com o cliente, você está ouvindo histórias o dia inteiro, você, tem uma hora que você, talvez, eu, né, entra no, empatia, com a, esgoto de empatia, esgoto de empatia, se você está com, está esgotado, né, você provavelmente, nem, nem está sacando mais, o que está acontecendo, vamos dizer que você está bloqueado, né, está perturbado, na parte de nomear o teu problema, eu estou sentindo isso, mas eu não vou falar nada, eu vou te dizer, vou lá para o médico, cara, estou com uma dor aqui, eu vou dizer, pô, isso aí é um movimento travado, né, muitas vezes, por isso que aí você manda para o psicólogo, ah, esse cara aí não tem nenhum problema, já fiz todos os ultrações possíveis, né, a pessoa não está, não quer nomear, eu me lembro que eu vi um médico uma vez, e o médico, ele tinha uma, uma, a perna dele trancava, e, e toda vez que, que ele, ele estava fazendo tudo que podia para resolver qual é o problema da perna, aí a gente começou a fazer, tipo, uma coisa de detetive, quando é que a perna travava, aí a gente, rapidamente, obviamente para mim, travava, ele ficava com raiva, cara, não podia ter raiva na família dele, e claro que um médico não pode ter raiva, então, aonde é que ficou preso? Ficou preso nas pernas, aí quando ele sacou isso, ele começou a falar, ah, eu estou, eu estou zangado, ah, eu estou zangado, ah, cara, eu estou zangado todo dia, toda hora, toda vez que ele sacou que estava zangado, a perna não doía, né, é uma coisa assim, awareness, né, às vezes só dizer o que está sentindo, né, cara, eu detesto isso, só isso já, cara, eu estou exausto, só dá um nome para o que está sentindo, melhora, né, não fica travado no corpo, e aí a motivação, a motivação fica presa, por exemplo, o boceja, eu sempre faço essa coisa do boceja, porque em dança terapia, isso significa que você está acordando o corpo, e a boceja é muito importante, toda vez que você está fazendo um trabalho e alguém começa a bocejar, você aplaude, tipo assim, tá funcionando, tá funcionando, é, quando a pessoa está com vergonha, né, isso não é normal não, ninguém fica bocejando em palestra, aí fica, isso se chama o introject, você fica com ideias que a sociedade te disse, não pode, não pode, não pode, aí você, opa, não posso, nem vou falar que eu quero ir no banheiro, Deus me livre, se eu falar isso, eu estou, né, e aí o que acontece, a ação, a ação, você vê muito é, como é que você fala aqui, workaholic, viciado em trabalho, a gente fala muito que o viciado em trabalho, ele está, muitas vezes, em projeção, ah, o meu, o meu pessoal, quer que eu trabalhe muito, o meu chefe, quer que eu trabalhe muito, a minha mulher, quer que eu faça mais dinheiro, ah, o meu marido, quer que fique tudo limpo, bota, bota a culpa no outro, né, o outro é que sabe, então, nesse caso, eu vou num banheiro, ah, não, esse aqui, eu não posso usar, porque a Tereza falou que eu não posso usar, nem me falou isso, mas eu vou dizer, aí eu vou lá embaixo, ah, não, não posso ficar aqui, aí eu estou trabalhando para ir no banheiro, eu nunca chego no banheiro, trabalhando, 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 né, aí vamos dizer, que eu finalmente, eu passei dessa ideia de projeção, e vou fazer o meu xixi, isso, esse momento, é o contato, né, mas se eu ficar com medo, ah, mas meus, minha audiência, tá, deve estar chateada comigo, porque eu larguei eles lá, e fui no banheiro, oh, meu Deus do céu, se eu fico com essa, é, sentimento, eu estou dizendo, ah, eu sou uma péssima palestrante, ai, meu Deus, eu só não consigo falar direito, e o que acontece, eu vou parar o meu xixi na metade do caminho, e vou voltar, mas eu ainda estou com vontade, então eu não estou aqui, eu não aterrizei, entendeu, e a ideia de fazer um movimento, entre cada cliente, é aterrizar de novo, está entendendo, como é que eu, a minha lógica, então, quando você, realmente, deixa você fazer contato, com o que precisa ser feito, né, com o movimento, né, você sorri, você está satisfeito, mas vamos dizer que você quer, agora você adorou ficar satisfeito, você vai querer ficar satisfeito, para o resto da vida, ah, meu Deus, eu quero beber mais água, eu tenho que ficar bebendo água, porque eu quero ir no banheiro de novo, porque eu quero ficar satisfeito o tempo todo, e ir fazendo xixi, é ótimo, porque não dá satisfação, aí você fica naquela, bloqueação, de que a única coisa que é importante, é eu ficar satisfeita, né, e isso é um problema também, que acontece com a gente, como terapeuta, né, a gente fica, às vezes, se achando, ah, é por causa de mim, que esse cliente está ficando melhor, porque quando eu faço isso, aí você fica preso nessa ideia, que você fez alguma coisa, não fez nada, o cliente é que está fazendo o problema, vai resolver, você só está ali, né, observando e dando uma âncora, né, para eles entrarem numa, numa resolução, né, nesse caso, de terminar o movimento, você não está fazendo o movimento, você não está fazendo o movimento, o cliente está fazendo o movimento, mas depois, né, se você fica com aquela ideia, de egocêntrica, aí você acaba que também não consegue ter um, é, ficar presente para os clientes, né, então, isso ajuda muito, quando você fica fazendo o movimento, entre os clientes, isso já aconteceu também, que depende do dia, né, assim, cara, eu estou assim, com, eu devo ter tomado muito café, eu estou toda, toda animada, todo o tempo, e todos os clientes estão vindo para cá, e estão, com, dificuldades, e eu estou, né, só pensando em, em tomar conta de mim, né, uma coisa assim, egocêntrica, uma coisa assim, é, me apreciando, é por causa de mim, que os meus clientes estão indo muito bem, isso tudo aí, é um problema de boundary, de bloqueio, de per, limites, ah, e o que eu acho mais comum, é a confluência, né, que em vez de, por exemplo, eu sair do banheiro, e esquecer o banheiro, eu vou ficar pensando no banheiro, ah, eu tenho que pensar nesse banheiro, onde é que ele é, eu vou ficar pensando nesse banheiro, eu estou aqui com vocês, mas eu estou pensando onde é que ele é, isso, né, você não esquece, aí eu tenho que pensar também, quando é que eu vou querer fazer xixi de novo, eu vou ter que fazer um, um horário, vou fazer um horário, vou fazer um horário, aí você fica com aquela coisa assim, ah, eu tenho que fazer esse horário, onde que eu vou no banheiro de novo, isso, você, acontece com você, com o cliente, você fica pensando, ah, se eu fosse ser cliente, Eu faria isso, se eu fosse esse cliente, eu faria aquilo Se eu fosse, peraí, o que está acontecendo, cara? E isso, como eu estou falando de dançaterapia Está no movimento Então, às vezes, você vê um cliente E você está trabalhando E você está com uma ideia de um movimento E você fica fazendo esse movimento E você está naquele loop Do cliente, não é nem teu, cara E quando você faz esse loop Aí você saca Aí eu estou no loop Então, quando eu comecei a fazer movimento Entre as sessões, eu usei esse mapa Onde é que eu estou parada aqui? E isso me ajudou A sacar Será que eu cheguei finalmente No repouso E o repouso Não é tipo assim, colapso É O repouso É a capacidade de ainda ter movimento No relaxamento Entendeu? Em dança A gente fala, por exemplo Vamos dizer Bota a mão na tua perna E Vamos dizer Aperta 50% da sua força Aí agora aperta 25% da sua capacidade de força Agora aperta 10% Agora aperta 1% Esse 1% é o repouso Não é zero É só um pouquinho Mas você não sente alguma coisa interessante dentro? Sente? Bem pouquinho É como se fosse uma cosquinha Ai, eu estou aqui Né? E esse é que é o objetivo Dessa auto-supervisão Será que eu estou aqui? Será que eu voltei a estar aqui? Antes do próximo cliente? Bom Eu escrevi aqui As quatro observações que eu fiz Uma Que eu podia me mover De um impulso interno Como a gente estava brincando aqui De falar de ir no banheiro Um impulso interno Uma sensação interna Mas agora Vamos fazer uma coisa Eu quero que você pense em alguém Pense em alguém Qualquer pessoa Sente o que acontece dentro de você Tá igual? Tá diferente? Quem é que conseguiu ficar igual? Ninguém Só pensar numa pessoa Você nem está com uma pessoa A gente está falando em pensar Já muda o corpo Imagina vendo o cliente Está mudando Né? Aí o impulso interno Muda Então Essa era a segunda coisa Que eu entendi É que quando você Pensa em alguém Ou você está com alguém Existe um impulso Dentro de si Em resposta A uma pessoa Agora vamos dizer Vamos dizer que Essa é a pessoa Você podia fazer uma aula de teatro E agora você vai fazer de conta Que é essa pessoa Você vai sentar como essa pessoa Você vai dançar como essa pessoa Você vai respirar como essa pessoa Se você está pensando Em que você Essa pessoa Está fazendo É arte Isso aqui é arte Né? Você tem que realmente tentar Ser essa pessoa Talvez o pé Fica diferente De repente Especialmente dentro Assim da Do suvaco Fica diferente Que eu acho tão engraçado Isso Eu acho uma coisa Mais interessante Como é que essa parte Muda Você sabia que todos Esses músculos Do peito São tudo aquilo No suvaco As costas Né? Suvaco é super importante Bom Agora Vamos fazer o seguinte Vamos voltar E sentir o espaço Pensa nessa pessoa E imagina O seu relacionamento Vamos dizer que você Pudesse ser O ambiente Que segura você E essa pessoa Você sente a diferença No corpo Se você fosse O ambiente Como se fosse O que você imaginou O que é esse ambiente Muda alguma coisa É como se fosse Uma coisa diferente Dentro de si Esse é um impulso Diferente Agora vamos fazer o seguinte Eu quero que você Pense de novo Na sua respiração Tenta não ser Mais essa pessoa Tenta não ser Mais esse espaço Tenta agradecer Que você pensou Nessa pessoa E manda essa pessoa De volta Para onde ela está Seja onde for Se for Um lugar Meio ruim Você pode até Imaginar um lugar Bom Manda essa pessoa Para esse lugar Bom Mesmo se Não for verdade O desejo Já basta E sai Solta Sai Sai Dessa ideia Dessa pessoa E volta Eu quero que você Tenta respirar Mas quando você Expirar Está certo Inspirar É expirar Quando você Expirar Eu quero que você Move os seus braços Quando você Inspirar Observa Quando você Expirar Move os seus braços Onde você quiser ir Inspirar Observe